Vamos falar aqui de um assunto que é preço de combustível? Pois é, o consumidor que abastece com frequência percebe uma grande diferença do preço dos combustíveis dos postos de Goiânia e cidades do interior, que sempre tem valores mais baixos que os da capital. Por exemplo, lá em Séries, eu abasteço mais barato que aqui em Goiânia. Lá eu abasteci a R$ 4,99 e aqui a R$ 5,39, R$ 5,40, assim, né? Vários fatores influenciam nessa diferença. Qual é a explicação dos donos de postos? Porque se os postos lá do interior vêm buscar combustível aqui no Jardim Novo Mundo em Goiânia ou lá no polo de Senador Canedo, por que lá no interior eles conseguem vender mais barato que aqui em Goiânia e até Senador Canedo ou Goiânia? A Patrícia Piazza vai tentar nos explicar. Seu Joaquim usa moto para trabalhar, anda a cidade toda sempre de olho no menor preço. Se tiver mais barato, eu paro e completo. Tem que economizar. Tem que economizar e incentivar os outros a baixar o preço, né? Já a Roseli não coloca apenas a economia em primeiro lugar. Eu procuro sempre um preço melhor e gosto da qualidade do serviço, né? Basta rodar um pouco pela capital e região metropolitana para encontrar valores diferentes nas bombas. Nesse posto de combustíveis de Aparecida de Goiânia, a gasolina estava sendo vendida a R$ 4,99. Já neste outro, no setor Bueno, em Goiânia, o preço era de R$ 5,57, uma diferença de R$ 0,58. O etanol e o diesel também apresentavam uma diferença considerável. Essa discrepância nos preços pode ser ainda maior no interior do estado. O Helder mesmo reparou isso. Combustível no interior, inclusive, está mais barato do que na capital. Eu costumo dizer que na capital tem sempre um cartão dos postos, porque não justifica 100 quilômetros, 120 quilômetros longe daqui ser mais barato do que aqui. Mas o que explica essa diferença nos valores, mesmo quando o combustível ainda precisa ser transportado para regiões mais distantes? Uma é o poder aquisitivo do consumidor daquela região, outra questão é estratégia comercial, onde o empresário, às vezes, coloca um preço mais baixo para atrair um consumidor que normalmente não seria cliente dele. Em algumas cidades do interior, o preço do aluguel é muito mais barato do que o preço do aluguel em Goiânia. Nós temos o valor do imóvel é diferente, nós temos IPTU, um imposto que é diferente também para cada região, até para cada região da cidade. Antes de chegar ao consumidor, o combustível recebe valores que agregam o preço final, como impostos estadual e federal, além da margem de lucro. O que pouca gente sabe é que com preço acima da média nacional, Goiás é o segundo estado a pagar a gasolina mais cara do país. O combustível vendido pela Petrobras chega aos dutos de senador Canedo, custando R$ 2,13. Nós só perdemos para o Mato Grosso, que paga R$ 0,10 a mais do que isso. O frete em Goiânia, em tese, é um dos mais baratos, porque vem para o duto e não rodoviário. Então, eu não vejo justificativa para que a Petrobras pratique o maior preço dela aqui em Goiás. Já perguntamos a Petrobras e a resposta que tem sempre é muito evasiva e muito genérica. Esse economista explica por que Goiás paga mais caro pelo combustível. A Petrobras tem uma política de preço regionalizada, então, se a gente observar, os estados do centro-oeste possuem um valor maior desse combustível. Então, alguns fatores podem explicar isso, até a própria distância das refinarias dos principais centros, produtores, refinadores de combustível. E também a própria distância de portos. Então, a gente tem um componente logístico que pode ser levado em consideração, uma logística mais cara de distribuição da Petrobras. Então, a gente tem um componente logístico que pode ser levado em consideração.